O Xbox Showcase trouxe aqui pra gente a perspectiva de vários jogos aqui que a Microsoft e parceiros estão planejando aqui lançar Mas tem uma coisa que a galera tava com uma esperancinha de ver, pô, eu particularmente não tava, tá? Mas tinha uma galera aí que tava esperando ver um novo console da Microsoft Como assim? Mas já? Mas é, é um novo console portátil Rapaziada, eu já não tava na expectativa, tá? Porque se a Microsoft fosse lançar um novo portátil, eu duvido que eles iam lançar no meio da geração assim Eu acho que seria bem mais plausível se eles começassem a nova geração com uma opção de portátil, correto? Então tendo um console de potência máxima, o Series X da próxima geração E o Series S, em vez de ser um consolezinho mais fraco, na verdade ser um handheld, tá? Essa era a minha ideia Porém, tava muita gente com essa expectativa de ser anunciado aqui, mas não foi Entretanto, contudo, todavia, Phil Spencer chegou a falar um pouquinho sobre isso Cara, isso é curioso, então vem comigo, vamos discutir aqui o que que pode ser, galera Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico, eu tô indo ao like Se inscreve no canal, cara, porque a gente faz vídeo aqui todos os dias Então, bora nessa Aí, aí, tá pensando em adquirir algum jogo? Cara, antes, dá uma olhada na nuvem A nuvem é uma plataforma aqui onde você pode comprar o seu jogo de diversas plataformas, não só de PC Mas tá sempre com várias promoções muito boas pra você aproveitar E uma dica de ouro pra você que quer comprar algum jogo do console Dá pra você pegar a gift card e parcelar o valor A gente sabe que o jogo tá caro pra todo mundo, né? Aproveita que você tá olhando e não deixe de conferir a parte de promoção Porque tem sempre um jogo baratinho pra você pegar Vou tá deixando o link na descrição pra você ir na página principal E qualquer compra que você fizer através do nosso link Você vai tá ajudando o canal sem nenhum valor adicional Fala, galera! Aqui é o Kaká E, mano, a gente já trouxe essa notícia aqui De que talvez a Microsoft estaria fazendo um novo console em 2026 Tá? Então eles adiantariam dois anos, assim, mais ou menos Da média que seria uma geração de consoles, né? Que geralmente é oito, seria pra seis E a gente teria a próxima geração de Xbox, então, em 2026 Só que, pelo visto, essa nova geração de Xbox tem várias coisas que podem ser revolucionárias Desde que puxar, às vezes, uma loja tipo a Epic Games e a Steam pro console É loucura, mas é uma possibilidade que eles têm conversado, assim Têm jogado essa ideia pro alto Como também ter também um portátil São coisas que a gente já trouxe aqui pro canal, tá? Visto em entrevistas antigas, então, se você tá um pouco por fora Dá uma olhada nos últimos vídeos que a gente lançou sobre o assunto Agora, vamos aqui diretamente Numa entrevista que foi feita pela IGN aqui com o Phil Spencer Eu botei aqui a legenda pra traduzir automaticamente pra gente Então, vamos ver o que o Phil teve a falar Ah lá, ele também achava que ia ter, ó A cara dele de que, assim, ixi, não posso falar, ah lá Caralho, mano Olha o jeito que, mano, você não faz mais nada além de jogar videogame Quer se editar, tá, né? Caralho Eu trabalho às vezes Aí ele chegou e já falou aqui de cara Eu acho que a gente tinha que ter um console portátil Porra, se o Phil Spencer acha que vai E precisa ter um console portátil Que a gente deveria ter Porra, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou mais Eu acho que você tem que ter a Sarah on Sarah Bond, o presidente do Xbox O que é incrível Pergunta, jogou a pica pra Sarah Fala assim, fala com ela, cara Eles já tinham falado isso, né? Eles estão fazendo bastante coisa pra nova geração Que vai ser o maior salto de acordo com eles É, eles não chegaram a falar quando, né? Mas eles vão falar sobre hardware uma hora ou outra, né? Mas agora, se for lançar realmente igual Tô esperando pra ser uma coisa da nova geração Eu não imagino que seja antes de 2025, tá? Imagino que no máximo Assim, na verdade no mínimo, né? Seria no final de 2025 Pra se eles forem lançar em 2026 Mesmo assim vai ser um anúncio bem antecipado, né? 2025 se o console for lançar em 2026 realmente Mas assim, eu ainda acho que tá bem distante A gente ouvir qualquer coisa sobre isso Mas ele falou que uma hora Eles vão falar o que é meio que óbvio, né? Jogou um hipoteticamente, vai Legal que ele falou, tipo Ele citou o Steam Deck, né? Mas ele falou basicamente Vai ser tipo um Steam Deck ou vai ser um Playstation Portal, né? Só que ele não falou um Playstation Portal aqui, ó Vamos ver a resposta Caraca, tem três portátil, caralho Aí, ó Então ele já chegou e falou Se tiver um portátil do Xbox Não vai ser tipo o Playstation Portal, né? Que a Microsoft tem o Cloud deles, né? Acho que faria muito sentido Eles terem uma versão dessa Que pudesse rodar os jogos do Game Pass Via cloud e tal Mas ele falou que não Seria nativamente Que é interessante E é isso, rapaziada Basicamente, o Phil Spencer chegou e falou assim Ó, eu gostaria que a gente tivesse um portátil Então, pô, se o Phil Spencer gostaria que tivesse um portátil, né? E se for ter Ele vai rodar nativamente nos jogos Não vai ser uma parada tipo o Playstation Portal O que, rapaziada É a decisão mais correta que ele pôde tomar O Playstation Portal, ele é meio que um acessório do Playstation Principalmente, né? Porque a gente precisa ter o Playstation 5 Pra poder rodar o Playstation Portal Não é nem como se a gente pudesse rodar via nuvem mesmo, né? Não dá Inclusive É uma dupla latência que teria ali no console Então eu acho que já deu pra ter uma expectativa aqui De como que vai ser esse console portátil skin do Xbox O que muita gente já tá considerando como se fosse verdade E sinceramente, rapaziada Eu acho que a Microsoft, ela quer realmente estar Ela quer facilitar o máximo possível Pra que você assine o Game Pass Então se você gosta de jogar portátil Por enquanto, a única forma de você ter isso É via PC, né? No Steam Deck, no Hog Alliance, né? Dá pra você instalar o Game Pass assim No Steam Deck até tem que fazer uns negocinhos a mais Mas dá pra você poder fazer Mas se eles tiverem um portátil Que você... É bem mais fácil de você rodar o jogo de Xbox Via Game Pass assim Eu acho que isso faz muito sentido E tem muita gente falando também De eles fazerem um próprio sistema do Windows Focado pra você jogar jogo, né? Focado pra ser uma interface portátil É uma coisa que até o Phil Spencer mesmo Chegou a falar recentemente Que é uma coisa que ele gostaria de fazer Então, pra eles chegarem E junto com a equipe do Windows Dá pra assim, ó Vamos fazer uma versão do Windows Que a gente buta os jogos aqui E já lança as plataformas Já lança ali a plataforma do Xbox Pra você poder jogar os seus jogos Que você tem no Game Pass Tudo bonitinho Isso parece estar cada vez mais possível É uma plataforma pra que você Não precisa ter dor de cabeça Pra poder jogar os jogos No plano de assinatura deles Então eu acho que isso vai rolar Uma hora ou outra Mas eu quero ver a opinião de vocês aí Vocês acham que ele vai ser Uma parada que vai lançar Com a próxima geração do Xbox Ou se não Ele já Por ser uma coisa que às vezes Já é mais entrada ao Windows Do que realmente ao sistema do Xbox Que pode lançar tipo agora, né? Não tem tanto problema assim É só um hardware de PC Que é focado No Windows mesmo Pra que você tenha um fácil acesso A biblioteca do Game Pass No PC Né? É um device já próprio pra isso Diz aí nos comentários O que você acha E o que você mais gostaria também Não mais, galera Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele crítico No like, se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais Quando por aqui Valeu, um abraço Até mais E fui!